O que foi a última vez que o pai fez com o pai? O pai fez com o pai. A gente fez com o pai. O pai fez com o pai. Os que são jogadores jogaram a sexta-feira. Me davam logo. Já jogaram a sexta-feira. Vamos! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL